O que é isso? Camisão número 4, ele chegou livre pelo meio, sem nenhuma marcação e de cabeça abre o placar no Pacaembu. Na marca de 17 minutos, Gamarra, o zagueiro paraguaio. 1 para o Corinthians, 0 para o Biratã Calçade. Por enquanto assistindo. Olha o gol do Corinthians, surgiu de uma jogada ensaiada, o Gamarra se antecipou e deu uma cabeceada fulminante. Olha a bola na área, Pereira! Gol do Biratã! Paulo César, camisa número 9. No cruzamento do Pereira, lá na direita. Paulo César chegou livre pelo meio para dividir com o goleiro do Corinthians. Desviou de cabeça para empatar o jogo aos 18 minutos de partida. Caldinha conseguiu evitar a saída da bola. De novo lançamento longo, buscando o Edilson. Ele matou bonito, foi para dentro da área, ganhou. Vem o goleiro, ele bateu! Gol! Do Corinthians! Edilson, camisa número 10. Ele dominou no primeiro lance, foi levando o meio aos trancos e barrancos e conseguiu finalizar. Na marca de 32 minutos, Edilson põe de novo o Corinthians na frente. Corinthians 2 a 1, Calçade. E aí que está a diferença, né? Um lançamento de 30, 40 metros. O Edilson... Boa devolução para o Silvinho na área. Tocou o Edilson, a bola bate no zagueiro e vai para fora. Pelo lado esquerdo. Marcelinho vem para a cobrança. Bola fechada para dentro da área. Gol! Gol do Corinthians! Marcelinho, um gol olímpico no estádio do Pacaembu. O Leís deu um passo para frente, ficou esperando a trajetória da bola. Quando ele viu, ela estava caindo atrás dele. Tocou de leve na trave e foi para dentro do gol. Aos 5 minutos, gol olímpico de Marcelinho no Pacaembu. Aos 5 minutos, o Corinthians faz 3 a 1, Paulo Calçade. Marcelinho. Vira tudo outra vez. Agora para o Silvinho. Foque do Edilson. O Ricardinho abriu o espaço. Gol! Do Corinthians! Ricardinho, camisa número 11. Na bola rolava ali na entrada. Agora o Edilson tocou. O Ricardinho saiu na cara do goleiro. Bateu forte aos 15 minutos para marcar o quarto gol do Corinthians. Vai se desenhando a goleada, Ricardinho. O Corinthians 4, o Biratão, o Calçade. Nesse lance já mostrou que... Não lembro como titular. E é o Fernando que vai para a cobrança. O Vincón pegou a bola e deu a bola para o Fernando. Aqui está da moral até para o garoto que está tentando se firmar no comando do ataque. Normalmente o Marcelinho é o cobrador do Corinthians. Mas o Marcelinho vai para o Fernando. Marca de 27, pode pintar o quinto. Partiu o Fernando. Defendeu o Leí! Defende o goleiro, joga para escanteio. Aí é o tal negócio. É todo o contrário, né? Detona o Fernando. Bola para o Marcelinho, pela direita. Fez a finta. Rolou curta para o Rodrigo. Foi para dentro o Dario, outra finta, foi para o chão, é pênalti. Outro pênalti em cima do Rodrigo. Ele fez uma bela jogada com o Marcelinho. Tribulou. Foi para dentro da área. O goleiro Leíza reclama. Vai todo mundo para cima do Júlio. Vamos ver de novo o lance. Por trás agora. E aí, Paulo Gonçalves? Foi pênalti, né? O jogador acaba colocando o corpo à frente, a coxa e o derruba o Rodrigo. É uma falta que seria marcada se fosse fora da área. No interior da área também é pênalti. Agora o Fabiano Gonçalves está se aliviando para o time do Biraçã. Ele está evitando dar cartão amarelo. Queria ter dado para o goleiro, para o Leíza, naquele outro pênalti. E agora para o jogador que cometeu esse. Vamos ver. O Marcelinho tinha pedido a bola. O Fernando foi lá, pegou a bola e falou Essa eu vou bater e vou fazer. Das duas, o molho limpa a cara. Ou ele vai ser duro jogar de novo no time do Corinthians. Pediu a bola o Fernando. Pelo menos mostrou muita personalidade. Está aí, olha o fixo na bola e no goleiro. Está saindo um cartão amarelo ali. Me parece para o Claudinho, o zagueiro. Também por reclamação. Partiu o Fernando. Está autorizado. Pé direito na bola. Gol! Do Corinthians! Fernando, camisa número 9. Bateu a lá Marcelinho. Rolando no meio do gol. A bola foi de manco e quase não entra. Mas acaba conferindo o quinto gol do Corinthians na partida. Fernando, na marca dos 33 minutos. Corinthians, 5. O Diratã, 1. Fernando que já tinha feito um gol assim na Copa São Paulo, né, Calçado? Pelo Jean. Paulo fazendo o cruzamento, Paulo Fernandes. Tentou tirar a zaga do Corinthians. Gamarra, olha a sobra. Foi falta do Rincón, mas viu a vantagem. Jean ligou aqui na direita com o Pereira. A posição é legal. Mas saiu o cruzamento. Vem a bola para dentro do Dário. Desvinho, falha o Ney. Gol! Do Biratã! Na falha do goleiro, o Ney. A bola ficou ali dentro da pequena área. E me pareceu que o Jean chegou para tocar para dentro do gol. Empatando o jogo aos 37 minutos de jogo. Veja aí, o Ney dá um tapa na bola. Marco Antônio, camisa número 7 dentro da pequena área. Acaba empurrando para dentro do gol. Diminui o Biratã, 5 a 2. De novo, falhou o goleiro do Corinthians, Calçade. É, não tem como negar que ele falhou no cruzamento. Esse desvio dele não foi um desvio. Realmente tem 3 minutos. Um outro técnico que ganhou a Copa do Brasil e chegou mais de uma vez. A final foi o Lever Kup, né? Do técnico do Cruzeiro, que em 96 foi campeão. E em 98 foi vice, as duas pelo Cruzeiro. Olha a saída errada, sobrou para o Diney. Gol! Do Corinthians! Diney, camisa número 18. Na saída errada do zagueiro Márcio, ele tocou de presente para o Diney. O Diney estava na entrada, olhando para o goleiro, só teve o trabalho de conferir. Na marca de 43, o Corinthians amplia a goleada com o Diney. Corinthians fez o Miratã, 2, Paulo Calçade. Bom, saiu um placar muito diferente do primeiro tempo. No primeiro tempo que a gente reclamava, né, Milton? Com o Corinthians... O Daniel, aham! O Daniel, aham! O Daniel suitITT, aham! O Danielientatti! O Daniel! O Daniel!